Escriturário 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 Acordado 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 Especial 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 Pulmão 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 Poluíte 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 Tecnologia 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 Operar 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 Dobra 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 Paz 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 Presente 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 Escriturário Escriturário Acordado Acordado Especial Especial Pulmão Pulmão Poluir-se Poluir-se Tecnologia Tecnologia Operar Operar Dobra 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 Paz 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 Presente 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 Promes 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 inferior falhou 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 joanheria 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 palestra 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 cronograma 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 ataque 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 deslizar 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 elétrico 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 selecionar 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 Promessa Promessa Inferior Inferior Falhou Falhou Joelharia Joelharia Palestra Palestra Cronograma Cronograma Ataque Ataque Deslizar 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 Elétrico Elétrico Selecionar Selecionar Em 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 Escolar 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 Rabo 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 Em 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 Toss Coisa 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 Preambular 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 Desenvolve 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 Exame 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 Golpe 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 Em Em Escalar Escalar Rabo Rabo Ambrontar Ambrontar Tosse Tosse Coisa Coisa Perambular 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 Desenvolve Desenvolve Exame 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 Golpe 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 Especialmente 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 Cibonete 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 Amostra 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 Rombar 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 Desperdício 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 Comparecer Ilha 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 Pressione 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 Internacional 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 Faculdade 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 Especialmente Especialmente Cibonete Cibonete Amostra Amostra Roubar Roubar Desperdício 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 Comparecer Comparecer Ilha 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 Pressione 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 Universo 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 Templo 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 Balanço 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 Examinar 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 falso masculino 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 Tender 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 Limora 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Perdão 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 Universo Universo Templo Templo Balanço Balanço Examinar Examinar Falso Falso Masculino 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 Tender Tender Limora Limora Em dobro Em dobro Perdão 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 Corrigir 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 Desapontado 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 Ocorrer 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 Lidas 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 Hagia 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 Negral 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 Consertar 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 Remédio 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 Idiota 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 Desafio 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 Corrigir 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 Desapontado. Ocorrer. Ocorrer. Lidar. Lidar. Águia. Águia. Negrau. Negrau. Consertar. Consertar. Remédio. Remédio. Idiota. 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 Desafio. Desafio. Estômago. 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 Nós. Nós. Solteiro. 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 Palácio. 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 Multiplicar. 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 Multiplicar Embruso 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 Maneira 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 Líquido 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 Caminho 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 Dívida 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 Estômago Estômago Nós Nós Solteiro Solteiro Palácio Palácio Multiplicar Multiplicar Embrulho Embrulho Maneira 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 Líquido 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 Caminho 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 Dívida 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 Tor 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 Segred 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 Conjunto 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 Engenar 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 Viagem 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 Ponto 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 Aumentar 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 Interesse 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 Confortável 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 Greve 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 Torre Torre Segredo Segredo Conjunto Conjunto Enganar Enganar Viagem 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 Ponto Ponto Aumentar Aumentar Interesse 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 Confortável 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 Greve Greve Querida 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 Importar 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 Envolver 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 Dentro 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 Murciaria 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 Unha 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 Espalhar 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 Voar 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 Opinião 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 Amizade 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 Querida Querida Importar Envolver 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 Dentro Dentro Morciaria Morciaria Unha Unha Espalhar Espalhar Voar Opinião Opinião Amizade Amizade Peça 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 Prevar Lembrar Índice Humano 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 Liberdade 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 Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Horror 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 Educado 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Peça 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 Provar Provar Lembrar Lembrar Índice Índice Humano Humano Liberdade Liberdade Assino com a cabeça Assino com a cabeça Horror Horror Educado Educado Em voz alta Em voz alta Março 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 Consiste 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 Guia 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 Gritar 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Limitar LIMITARES LIMITARES EUTRÓNICOS EUTRÓNICOS Aplique 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 RESPOSTA 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 Cultura 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 Março 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 Consiste Consiste Guia Guia Gritar Gritar Confiar em Confiar em LIMITARES LIMITARES EUTRÓNICOS EUTRÓNICOS APLIC 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 RESPOSTA 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 CULTURA 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 MÚSCULO 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 BOL Depressivo 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 Média 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 Deveria 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Fio 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 Empréstimo 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 Contato 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 Músculo 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 Polo Polo Depressivo Depressivo Média 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 Fio Empréstimo Empréstimo Contato Contato Alegria Alegria Perdoar 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 Preparar 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 Inundar 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 Valor 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 Agulha 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 Independente Repetir 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 Diário 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Perdoar Perdoar Preparar Preparar Inundar Inundar Dicionário Dicionário Valor Valor Agulha 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 Independente Independente Repetir 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 Diário Diário A fumaça A fumaça Evitar 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 obedecer 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 tartaruga 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 torrent 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 Durante, diário, 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 teto, teto, teto. Cruz, 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 fundo, fundo. 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 Plação. 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 Igual. 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 Evitar. Evitar. Obedecer. Obedecer. Tartaruga. Tartaruga. Durante. Durante. Diário. Diário. Teto. 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 Cruz. Cruz. Fundo. Fundo. Plusão. 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 Igual. Igual. Arco. 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 os. Arco. 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 PECUÇÃO ESTRANJAR-ME RESPEITO RESPEITO GÁS GÁS MES 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 ALTAMENTE 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 LÍNHA 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 ARCUM ARCUM JUVENTUDE JUVENTUDE RÍNHA 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 PECUÇÃO PECUÇÃO ESTRANJAR-ME ESTRANJAR-ME RESPEITO 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 ALTAMENTE ALTAMENTE LÍNHA LÍNHA SOCIEDAD 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 CRIU JURAR 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 CHEFE 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 AMARBO 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 DINHEIRO 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 DESERTO 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 Melhambient 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 Becots 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 Objetivo 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 Sociedade Sociedade Criou Criou Jurar Jurar Chefe Chefe Amarbo Amarbo Dinheiro Dinheiro Deserto Deserto Meio Ambiente Meio Ambiente Pecote 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 Objetivo 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 Defender 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 Célula 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 Permanecer 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 Semelhante 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 Preguiço Preguiçoso 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 Geração 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 Pauzinho 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 permanecer, permanecer, nativo, nativo, semelhante, semelhante, ansioso, ansioso, preguiçoso, preguiçoso, compartilhar, 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 geração, geração, tozinho, tozinho, tampa, 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 vivo, 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 vizinho, 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 vizinho. Vizinho Torção 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 Anunciar 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 Propósito 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 Solo 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 TIGELA 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 LIVERTIRES 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 TAMPA 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 VIVO 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 DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS VIZINHO 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 TORÇÃO 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 ANUNCIAR 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 Divertir Fechar 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 Junte-se 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 Bravo 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 Superfície 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 Trigo 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 Acho 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 Formato 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 Coragem 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 Apesar 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 Superfície Superfície Trigo Trigo Acho Acho Formato Coragem Coragem Apesar Apesar Alarme Alarme Enterrar 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 Acidente 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 Secretário 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 Ativo 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 Seu 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 Batalha 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 Grampu 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 Relaxar 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 Física 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 Força 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 Enterrar Enterrar Acidente 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 Secretário Secretário Ativo Ativo Seu 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 Batalha 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 Grampu 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 Relaxar 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 Física 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 Força 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 Tubarão 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 Solto 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 Cintura 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 Caridade 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 Abençoe 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 Recioso 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 Comprimento 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 Ponte 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 Bastante 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 Senhor 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 Tubarão Tubarão Solto 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 Cintura Cintura Caridade Caridade Abençoe 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 PONTE BASTANTE BASTANTE SENHOR SENHOR RECEBER 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 LISTA 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 POR POUCO POR POUCO POR POUCO ELEMENTAR 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 VOTO 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 BURACUN 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 Buraco Cultar 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 Charme 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 Cerimônia 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 Explicar 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 Receber Receber Lista Lista Por pouco Por pouco Elementar Elementar Voto Voto Buraco 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 Cultar Cultar Charme 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 Explo Charme Explicar Explicar Universidade Incentivar 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 Clima 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 Possível 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 Dúzia 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 Dúrido 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 Picante 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 Multidão 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 Causa 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 Complexo 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 Universidade Universidade Incentivar 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 Clima 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 Possível Possível Dúzia Dúzia Dúrido 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 Causa Complexo Complexo Maconha 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Liberar 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 Oficial 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 Gosto 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 Aldeia 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 Sofra 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 Truc 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 Truque Terrível 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 Reclamar 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 Maconha Maconha Desde há Desde há Liberar Liberar Oficial Oficial Gosto Gosto Aldeia Sofra 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 Truque Truque Terrível Terrível Reclamar 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 Variar 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 Dúvida Duvida Dúvida 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 Lama 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 Cumprimentar 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 Em vez Em vez Em vez Acreditam 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 Doença 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 Quadra 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 Prisão 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Variar Variar Dúvida 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 Lama 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 Cumprimentar 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 Em vez Em vez Acreditam Acreditam Doença 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 Qu Lao Doença Qu变 Morango Custo 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 Colina 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 Dobrar 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 Leve 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 Salto 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 Permitir 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 Afeiçoado 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 Gerite 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 Gerir Militares 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 Morango Morango Custo 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 Dobrar. Leve. Leve. Salto. Salto. Permitir. Permitir. Afeiçoado. Afeiçoado. Gerir. Gerir. Militares. Militares. Estranho. 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 Escravo. 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 Muito. 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 Mente. 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 Droga. 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 Perceber. 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 Nem. 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 Habilidade. 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 Cego. 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 A floresta. A floresta. A floresta. A floresta. Estranho. 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 Escravo. Escravo. Muito. Muito. Mente. 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 Demötinho. Droga. Mente. Droga. Mente. Perceber. Perceber. Nem. Nem. Habilidade. Habilidade Segue Segue A floresta A floresta Classificação 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 Vergonha 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 Imenso 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 Grosso 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 Aluno 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 Campanha 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 Resultado 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 FACTO 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 Airnav 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 DRAM 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 CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO VERGONHA VERGONHA Imenso Imenso GROSSO 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 ALUNO ALUNO CAMPANHA CAMPANHA RESULTADO RESULTADO FACTO FACTO AERONAV 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 RAM DRAM 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 SURPRESA 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 NERVOSO 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 Inferno Inferno Lixo 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 Diligente 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 Difundido 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 Folha 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 Capítulo 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 Curso 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 Pista 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 Surpresa 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 Nervoso 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 Inferno 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 Lixo 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 Diligente 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 Difundido 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 Outro Polo Algo R newsletter Pista Pista Lógico 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 Necessário 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 Alvorcer 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 Brilho 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 Despertar 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 Ninho 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 Grosseiro Grosseiro Parece 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 Claro 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 Departamento 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 Alvorecer Brilho Brilho Despertar Despertar Ninho Ninho Grosseiro Grosseiro Parece? Parece? Claro Claro Departamento Departamento Vantagem 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 Convite 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 Introduzir 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 Acima 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 Orar 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 Reunir 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 Cliente 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 Função 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 Experiência 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 Aventura 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 Vantagem Vantagem Convite Convite Introduzir Introduzir Acima Acima Orar Orar Reunir Reunir Cliente Cliente Função Função Experiência Experiência Aventura Aventura Aguentar 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 Vazo vaso 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 semente 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 contudo 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 intentares 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 intentar sair 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 seguro 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 milhares 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 fornecem 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 aguentar aguentar vaso vaso semente semente contudo 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 Sair Seguro Seguro Senior Senior Mulher Mulher Fornecem Fornecem Viver 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 Recuperar 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 Peso 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 Conveniente 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 Autores 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 Efeito 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 Imagem 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 JORNAL 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 FÁBRICA 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 DEVER DEVER RECUPERAR RECUPERAR PESO PESO CONVENIENTE CONVENIENTE AUTOR AUTOR EFEITO EFEITO IMAGEM IMAGEM MORTO MORTO JORNAL JORNAL FÁBRICA FÁBRICA MENOR 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 CERTO 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 UNIDADE 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 AULADO 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 Exibição Confundir 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 Comparar 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 Sessão 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 Menor Menor Raramente Raramente Certo Certo Unidade Unidade Ao lado Ao lado Aconselhar Aconselhar Exibição 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 Confundir Confundir Comparar Comparar Sessão 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 Contratar 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 Concurso 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 Trabalho 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 Piloto 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 Queimar 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 Escopo 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 Enveja Inveja Enveja Enveja Arma 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 Experimentares 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 Névoa 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 Contratar Contratar Concurso Concurso Trabalho Trabalho Piloto Piloto Queimar Queimar Escopo Escopo Inveja Inveja Arma Arma Experimentares Experimentares Névoa Névoa Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Evitar Em Linha Rita Rota 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 justo 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 vermeiro 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 um negócio um negócio um negócio um negócio previsão previsão visão visão importam 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 culpa 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 farinha 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 em linha rita em linha rita editar 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 rota 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 justo justo vermeiro 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 Cupa Cupa Farinha Farinha Gramática 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 Prática 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 Extensão 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 Conquistar 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 Tímido 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 Problema 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 Repolho 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 Certeira 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 Crescers 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 Gramática Prática Prática Extensão Extensão Conquistar Conquistar Tímido Tímido Problema Problema Repolho Repolho Carteira Carteira Crescer 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 Desejo Desejo Fluxo 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 Lei Lei Ley Lei 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 Mentira 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 União 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 Documento 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 Calma 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 Forma 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 Comunicar 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 Prata 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 Chorar Fluxo 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 Lei 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 Mentira 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 União União Documento 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 Calma 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 Forma Prata Prata Chorar Chorar Decidir 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 Reparar 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 Orgulho 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 Manga 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 Rizão 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 Riosar 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 Tribunal 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 Aviante 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 Imposto 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 Decidir 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 Reparar Reparar Orgulho Orgulho Manga Manga Razão Razão Rilçar Tribunal Tribunal Cadiz Respeito Cadiz Respeito Adiante Adiante Imposto Sabedoria 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Honra 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 Fortuna 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 Língua 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 Discutir 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 Troca 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 Carvão 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 Batida 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 Soldado 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 Sabedoria Sabedoria Avise Prévio Avise Prévio Honra Honra Fortuna Fortuna Língua Língua Discutir Discutir Troca Troca Carvão Carvão Batida Batida Soldado Soldado Levantar 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 Excitar 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 Romântico 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 Diabo 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 Vista. Vista. Erro. 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 Sobrinha. 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 Tesouro. 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 Costa. 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 Tarefa. 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 Levantar. Levantar. Excitar. Excitar. Romântico. Romântico. Diabo. 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 Vista. Vista. Erro. Erro. Sobrinha. 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 Tesouro. Tesouro. Costa. Costa. Tarefa. Tarefa. Salve. 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 Cuadro. Armeção. Cuadro. Armeção. Cuadro. Armeção. Armeção. Justa. 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 Justa Princípio 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 Tempestade 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 Circa 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 Fócu 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 Raiz 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 Salve Salve Quadro, Armação Quadro, Armação Justa Justa Princípio Tempestade Tempestade Cerca Cerca Foco Foco Raiz Raiz Perder Perder Rocha Rocha Projeto 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 Montanha 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 Útil 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 Personagem 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 Registro 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 Frente 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 Região 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 PÚBLICUM Altura Altura Inseto 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 Projeto Projeto Montanha Montanha Útil Útil Personagem Personagem Registro Registro Frente Frente Região Região PÚBLICO PÚBLICO Altura Altura Inseto 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 Chão 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 Superar 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 Existir 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 Nível 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 Importante 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 Carregar 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 Vela 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 Providenciar 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 Transporte 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 Forno 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 Chão Superar 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 Existir Existir Nível Nível Importante 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 Carregar 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 Vela 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 Providenciar Providenciar Transporte Transporte Forno Forno Romance 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 Trancar 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 Ganhar 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 Concentrado 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 Até 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 Empresa 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 Renda 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 Ácido 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 Tiro 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 Aposta 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 Romance Romance Trancar Trancar Ganhar Ganhar Concentrado 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 Até 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 Empresa 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 Renda 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 Ácido 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 Tiro 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 Aposta Aposta Exportar 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 Desenha Animado Desenho animado. Suave. 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 Etrás. 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 Clá. 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 Molhado. 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 Destruir-se. 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 Prejuízo. 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 Área. Área. Difícil. 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 Exportar. Exportar. Desenho animado. Desenho animado. Suave. Suave. Atrás. 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 Lá. Lá. Molhado. Molhado. Destruir-se. Destruir-se. Prejuízo. Prejuízo. Área. Área. Difícil. 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 Contraste. 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 Memória. 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 Personalizadas. 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 Vitória 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 Borracha 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 Auxiliado 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 Instante 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 Exército 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 Relativo 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 Vários 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 Contraste Contraste Memória Memória Personalizadas Personalizadas Vitória Vitória Borracha Borracha Auxiliar Auxiliar Instante Instante Exército Exército Relativo Relativo Vários Vários Montante 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 Louco 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 Continuar Continuar Mueva 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 PRAZER 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 Concha 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 Segue 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 Casal 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 Mastigaço 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 Montante Montante Louco Louco Continuar Continuar Moeda 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 Prazer Prazer Todo Todo Concha Concha Segue Segue Casal 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 Mastigar 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 O suficiente O suficiente Descobrir 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 Competir Competir Sécu 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 algodão algodão ferramenta 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 insistir 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 surdo 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 capaz 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 alma 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 o suficiente o suficiente descobrir descobrir competir competir século século algodão 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 ferramenta ferramenta insistir insistir surdo 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 capaz 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 alma 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 marca 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Inteligente 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 Bahia 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 Admitem 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 Provável Provável Chateado 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 Massante 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 Momento 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 História 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 Marca Marca Sempre que Sempre que Inteligente Inteligente Bahia Bahia Admitem Admitem Provável Provável Chateado Chateado Maçante Maçante Momento Momento História História Dor 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 Leicuna 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 Febre 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 Renesar 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 estúro 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 ou 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 considerar 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 perfeito 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 superior 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 pipa 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 dor dor lacuna lacuna febre febre realizar 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 a futuro a futuro ou 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 consider 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 per ter co Além 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 Amplu 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 Angulo 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 Porto 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 Acertar 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 Castelo 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 Entrar 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 Asa 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 Contra 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 Âmplo Âmplo Ângulo Ângulo Porto Acertar Acertar Castelo Castelo Entrar Entrar Asa Asa Contra Contra Geral Geral Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Cansado 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 Comprimido 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 Pissageiro 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 Reforma 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 Previsão 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 Propriedade 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 Período 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 Humor 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 Transmissão 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 Duas vezes Duas vezes Cansado Cansado Comprimido Comprimido Pessageiro Pessageiro Reforma Reforma Previsão Previsão Propriedade Propriedade Período 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 Humor Humor Transmissão 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 Prazo 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 Esforço 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 Espresar 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 Companheiro 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 Casamento 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 Outro 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 Preso 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 Conduzir 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 ansioso retorna retorna prazo prazo esforço esforço expressar companheiro companheiro casamento casamento outro outro preço preço conduzir conduzir ansioso ansioso retorna retorna paciente 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 rastrear 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 c c c c adolescente 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 Culpado Culpado Consultório 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 Resolver 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 Envergonhado 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 Sem 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 Empregar 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 Paciente Paciente Rastrear Rastrear C C C Adolescente Adolescente Culpado Culpado Consultório 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 Resolver Resolver Envergonhado Envergonhado Sem 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 Empregar Empregar Comunidade 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 Guerra 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 Tentativa 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 Próprio 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 Menção 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 Resistente 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Voz 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 Inventar 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 Bombear 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 Comunidade Comunidade Guerra Guerra Tentativa Tentativa Próprio 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 Menção Menção Resistente Resistente Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Voz 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 Inventar Inventar Bombear 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 Violento 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 Comércio 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 Provista 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 Pelosos 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 A principal A principal A principal A principal Soma 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 Machucar 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 Funcionários 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 Silêncio 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 Violento Violento Comércio Comércio Provista Provista Pedosos Pedosos A principal A principal Soma Soma Machucar Machucar Medo Medo Funcionários Funcionários Silêncio Silêncio Nação 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 Grau 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 Divididos 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 Planeta 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 Local 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 Palco 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 Talento 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 Elemento 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 Lidar com lidar com lidar com lidar com básico 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 nação nação grau grau dividir dividir planeta planeta local local palco palco talento talento elemento elemento lidar lidar com lidar com lidar com básico básico em outro em outro lugar 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 Tenir Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Aço 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 Pálido 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 Derramar 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 Cotevelo 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 Adormecido 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 Relatório 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 Em outro lugar Em outro lugar Tenir 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 Muito pequeno Muito pequeno Algum lugar Algum lugar Aço 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 Pálido 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 Derramar 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 Cotevelo 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 rem participate Cotevelo Adormecido Cotevelo Adormecido Cotevelo Comum, 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 taxa, 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 calor. 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 Araia. 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 Oferta. 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 Exercício. 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 Ferver. 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 Nenhum 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 Fundição 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 Comum Comum Taxa Taxa Calor Calor Areia Oferta Oferta Exercício Exercício Ferver Ferver Falta Falta Nenhum Nenhum Fundição Fundição Piena 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 Escavação Excavação 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 Já 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 Já. Colar. 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 A figura. A figura. A figura. A figura. Reduzir. 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 Antepassado. 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 Júnior. 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 Arrepender. 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 Exato. 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 Exato Pena Pena Excavação Excavação Já Já Colar Colar A figura A figura Reduzir Reduzir Antepassado Antepassado Júnior Júnior Arrepender Arrepender Exato Exato Tradição 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 Salário 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 Tratar Tradição 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 POD Verdade Oceano 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 Educar 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 Nota 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 Quaçar 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 Sinto 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 Tradição Tradição Salário Salário Tratar 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 Pote Pote Verdade 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 Oceano Oceano Educado Educar 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 Nota Nota Quaçar Quaçar cintos cintos mordida 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 dedicar 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 mobília 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 fronteira 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 frases 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 prêmio 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 capacidade 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 abaixo 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 Junção 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 Mordida Mordida Dedicar Dedicar Mobília Mobília Fronteira Fronteira Frase Frase Prémio Prémio Capacidade Capacidade Abaixo Abaixo Poema Poema Junção Junção Estrutura 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 Cebola 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 De Fato De Fato De Fato De Fato De Fato Sotaque 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 Sólido Sólio Solido Solido Sujeito 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 Escorregar 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 Sussurro 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 Corredor 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 Enquanto 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 Estrutura Estrutura Cebola Cebola De fato De fato Sotaque Sotaque Solido 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 Sujeito 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 Escorregar 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 Sussurro 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 Corredor 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 Enquanto Enquanto Descrever 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 Asidar Azidar 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 Trimestre 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 Andorinha 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 Entrada 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 Padronizar 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 Elogio 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 Aceita 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 Imagina 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 Guarda 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 Descrever Descrever Asidar Azidar Trimestre 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 Andorinha 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 Entrada Entrada Padronizar 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 Imagina. Guarda. Guarda. Combustível. 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 Dificilmente. 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 Cadeia. 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 Conversação. 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 Plano. 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 Casar. 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 Capitão. 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 Espero Adulto 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 Combustível Combustível Dificilmente Dificilmente Cadeia Cadeia Conversação Conversação Plano Plano Casar Casar Capitão Capitão Sério Sério Espero Espero Adulto Adulto Redação 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 Eleger Ervilha 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 Garganta 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 Costumeiro 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 Animado 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 Luta 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Além disso Além disso Além disso Além disso Respiração 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 Redação 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 Eleger Eleger Ervilha 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 Garganta 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 vull C respect variable Costumeiro Castumeiro Cove nov Benny Animado Animado Luta Luta Com um ouro Com um ouro Além disso Respiração Respiração Cidadão 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 Tor 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 Ainda 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 Desaparecer 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 Apertar, apertar, assim sendo, assim sendo, assim sendo, assim sendo. Cérebro, 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 Cére Gigante Médio 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 Mensagem 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 Cidadão Cidadão Tor Tor Ainda Ainda Desaparecer Desaparecer Apertar Apertar Assim sendo Assim sendo Assim sendo Cérebro 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 Gigante Gigante Médio Médio Mensagem 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 Devo 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 Arrumado 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 Breve 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 Ferro 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 Real 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 Graduado 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 Sete Sincere 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 Exigem 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 Grande 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 Devo 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 Arrumado Arrumado Breve 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 Ferro 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 Real Real Graduado Graduado Exceto Exceto Sincero Sincero Exigem Sengue 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 Herói 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 Desastre 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 Perda 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 Mistério 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 Pó 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 Depender 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 Latido Diferente 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 Juiz 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 Sangue Sangue Herói Herói Desastre Desastre Perda Perda Mistério Mistério Pó Pó Depender 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 Latido Latido Diferente Diferente Juiz Juiz Campo 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 Chiveiro 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 Patrão 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Curioso Vista Lista Lista Evento 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 Fêmea 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 Osso 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 Compra 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 Campo Campo Cheveiro Cheveiro Patrão Patrão A não ser que A não ser que Curioso Curioso Lista 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 Osso. Compra. Compra. Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Complicado. 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 Honesto. 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 Ampla. 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 Através. 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 Perigo. 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 Favor. 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 Ganho. 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 Academia. 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 Cancelar. 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Complicado. 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 Honesto. Honesto. Ampla. Ampla. Através. 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 Perigo. Perigo. Favor. Favor. Ganho. Ganho. Academia. Academia. Cancelar. Cancelar. Equilibrar. 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 Adicionar. 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 Ordenar 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 Fresco 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 Função 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 Tal 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 Marinha 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 Solitário 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 Sobrinho 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 Tendência 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 Equilibrar Equilibrar adicionar, adicionar, ordenar, ordenar, fresco, fresco, função, tal, tal, marinha, marinha, solitário, solitário, sobrinho, sobrinho, tendência, tendência, compor, 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 massivo, 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 subir, 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 pia, 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 sentido, 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 solta, 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 significar, 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 impressionar, 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 nomear, 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 tarifa, 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 Tarifa Compor Compor Massivo Massivo Subir Subir Pia Pia Sentido Sentido Solta Solta Significar Significar Impressionar Impressionar Nomear Nomear Tarifa Tarifa Cura 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 Médico 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 Em vez de Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Colheita 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 Excelente 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 Temperatura 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 Partida 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 Antigo 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 Informar 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 Cura Cura Médico Médico Em vez de Em vez de Bate papo Bate papo Colheita Colheita Excelente 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 Temperatura Temperatura Partida Partida Antigo Antigo Informar 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 Pressa 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 pousada 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 conta 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 convidado 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 remover 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 refeição 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 Entre 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 Completo 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 Espaço 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 Advertir 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 Pressa Pressa Posada Posada Conta Conta Convidado Convidado Remover Remover Refeição Refeição Entre 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 Completo Completo Espaço Espaço Advertir Advertir Corrida 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 Diretor Alvo 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 Crew 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 Film 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 Hábito 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 Proteger 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 Rápido 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 Diminuir 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 Corrida Corrida Proveja Proveja Diretor Alvo Alvo Crew Crew Film Film Hábito 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 Proteger 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 Rápido Rápido Diminuir 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 Menos Diminuir orgulhoso de repente de repente de repente de repente admirar 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 anjo 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 situação ao longo aparecer 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 abr borboleta 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 Exemplo Exemplo Orgulhoso Orgulhoso De repente De repente Admirar Admirar Anjo Anjo Situação Situação Pelo Pelo Ao longo Ao longo Aparecer Aparecer Borboleta Borboleta Travesseiro 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 Emprestar 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 derrotam 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 pertencer 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 acontecer 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 esfregar 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 servir 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 ladra-o 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 poder 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 lavanderia 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 Emprestar, emprestar, derrota, derrota Pertencer, pertencer, acontecer, acontecer Esfregar, esfregar Servir Ladra-o Ladra-o Poder Poder Lavanderia Lavanderia Estúpido 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 Milhão 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 Perfeito 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 Trilho 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 Uniforme 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 Maravilha 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 Congelar 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 Conteres 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 Selvagem 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 Sombra 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 Estúpido Estúpido Milhão Milhão Perfeito Perfeito Trilho Trilho Uniforme 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 Maravilha 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 Congelar Congelar Conteres 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 Selvagem Selvagem Sombra Sombra Val 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 Preferiers 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 Conectar 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 Pouco 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 Minguei 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 Movimento 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 Vão 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 Hospedeiro 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 Trovão 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 Val Val Preferir Preferir Conectar Conectar Aceitar Aceitar Pouco Pouco Ninguém Ninguém Movimento Movimento Vão Vão Hospedeiro Hospedeiro Trovão Trovão Suceder 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 Pol 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 Gesto 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 Possivelmente 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 Relação 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 Ordem 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 Carpinteiro 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 Natureza 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 Produzir 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 Lançar 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 Suceder Suceder Polo 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 Gesto 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 Possivelmente Possivelmente Relação 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 Ordem 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 Carpinteiro 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 Natureza 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 Produzir 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 Lançar Lançar E A A A A A A A A A Abone A A Lar